E aí rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no YouTube Deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos no canal Pra gente bater 8 mil inscritos logo, mano, falta bem pouco Então vamos pra cima Rapaziada, hoje eu quero contar pra vocês aí, ó Uma fase boa que eu tive na escola, uma fase top que eu tive na minha escola, certo? Eu acho que eu tô rodando em casa, sério, primeiro ano por aí Mano, foi uma fase legal Foi que galera, vou contar pra vocês tudo, tudo bom Foi uma fase boa porque, mano, nessa fase eu inventei de ser mágico, tá ligado? E eu era o único mágico na escola, mano, ele era bem top Todo mundo ficava em cima de mim pra ver as mágicas que eu fazia, tá ligado? E mano, foi uma fase legal porque foi na fase que a galera começou a me respeitar Então foi top, velho, foi top E eu lembro até hoje, mano, sério, cara, na hora eu fazia as mágicas lá no intervalo Fazia as mágicas pra todo mundo Todo mundo ficava, nossa, esse e tal, que ele faz mágica e tal E todo mundo ficava em cima de mim pra ver as mágicas E mano, essa é hora, eu até tinha um nome lá na escola O apelido, né, que o pessoal me chamava, aquela Mr. Vó O meu apelido era a Vó, né, por conta do meu cabelo sem igreja E aí, como eu fiquei mágica, eu me chamava o Mr. Vó Ficou muito engraçado, mano E, sério, eu não me respeitava, velho, ela da hora, sei lá Porque, tipo, ninguém via meu problema, né, só via as mágicas que eu fazia e tal E, mano, essa é louca, é uma tropa demais, rapaziada E, mano, só alegria, mano, essa é louca Foi mágica boa, foi mágica boa, tá ligado? Foi mágica legal Foi, tipo, um escape que eu achei Pra todo mundo olhar de ali, normalmente, sei lá Eu lembro até que eu fiz uma apresentação na escola, né Tipo, todo ano tinha apresentação, tá ligado? Dos alunos que iam lá no palco, faziam apresentação Sobre o seu talento e tal E eu lembro que eu fiz uma apresentação de mágica, velho Foi top, mano Todo mundo curtiu, tá ligado? Minha imagem da escola inteira Me olhando lá, fazendo mágica Foi top, então foi mágica legal Acho que eu fiquei nessa temporada por dois anos Fazendo mágica, zoom, ano Foi uma fase que eu queria ser mágico no ano, tá ligado? E é legal ser mágico, ainda sem fazer mágica Ainda conheço vários looks de mágico, tá ligado? Daquela época Então foi mágica legal, foi mágica boa que eu tive na escola Porque foi mágica que a galera começou a me respeitar mais Foi mágica que a galera começou a olhar mais pra mim, tá ligado? Principalmente as meninas começaram a falar comigo Começaram a me respeitar, começaram a andar comigo e tal E foi legal, foi legal, foi legal, foi legal E eu lembro até hoje, mano, eu fazia mágica na hora do intervalo Fazia mágica na sala, fazia mágica no corredor Na escola, fazia mágica em todo lugar, né? Nós aí só lá na escola Mano, era top, né? Só de mim, né? Não é nada de rir, mano Porque era muito engraçado, velho Muito engraçado mesmo Você tá louco, mano? Muito engraçado Fazia mágica pra todo mundo Mano, tem que me dar uma mistura e vó Mas, mano, era top E foi mágica boa E eu queria compartilhar essa época com vocês aí, certo? Foi mágica boa Márgica foi uma vez que eu aprendi a forma de mágica Não sei como eu aprendi Na verdade, eu lembro Eu lembro que eu comprei os kits de mágica, tá ligado? E aí eu já aprendi a mãe Depois eu comprei DVDs do Mr. M E eu começava a assistir Então eu aprendi muito, tá ligado, eu aprendi muito E eu comecei a fazer mágica do nada A galera começou a gostar Começou a conhecer as mágicas E, mano, foi top, foi nada, tá ligado? Foi mágica boa Foi mágica legal E é isso, mano É isso, velho, é isso Inclusive, se você quiser que eu faça alguma mágica Comenta aí que eu vou fazer um vídeo De fazer uma mágica pra você Você vai ver com você ainda Top, Roberto Mano, top, top, top Mas é explorado nessa época E top, foi isso, certo? Foi mágica boa Mágica que todo mundo me respeitava Mágica que todo mundo Curtia ser meu amigo Porque eu era mágico Eu fiquei meio que famosinho na escola Assim, mano O único mágico Imagina Então Eu era meio que famosinho na escola Ela dói E E era isso, mano Era isso que eu queria compartilhar com vocês Certo? Era isso que eu queria compartilhar com vocês E, mano, top Se você quiser saber mais sobre mim Comenta aí nos comentários aí Suas dúvidas Suas sugestões aí Que a gente vai fazer um vídeo, certo? Tamo junto, é nóis Até o próximo vídeo Nunca se esqueça que todos os vídeos podem ser melhor Vai, rapaziada Tamo junto, mano É nóis Escreve, tamo do seu lado Vui!